Brancas, azuis, amarelas e pretas Brincam na luz as belas borboletas Borboletas, borboletas Borboletas, borboletas É hora da história, vamos sentar A nossa historinha já vai começar Quem gosta de história, mexe a mão assim Quem gosta de história, mexe as mãos assim Quem gosta de história, bate palmas pra mim Quem gosta de história, bate palmas pra mim Era uma vez Hoje nós vamos apresentar a história da autora Luciana Coelho O casulo de ouro Casulo de ouro, autora Luciana Coelho Estranhos dias aqueles que sucederam após o aviso de recolhimento Ruas vazias, escolas fechadas e uma quarentena anunciada Quarentena Quarentena, o que é isso? Quarenta o que? Dias? Anos? Séculos? Alguém sabe responder? E só o Lele no Moro Ressoava de que seria necessário Parar o mundo Parar todos Parar tudo Tudinho mesmo Em meio a esse alerta Outra estranha palavra Ecoava nos ouvidos da pequena menina Isolamento Que palavra triste? Isola Solamento E assim o mundo parou Ela, curiosa e inquieta A tudo observava Ao deixar a vida urbana E descobria a cabana da serra Lá, conseguia sentir O abraço do vento O afago das flores E o aconchego úmido da árvore maior Que escolheu para ser o seu abrigo O seu casulo Ali, passaria a quarentena Enquanto o aviso de recolhimento não cessasse Até onde sabia Casulo era isso Mamãe Agora eu entendi o que é O que é casulo É um lugar Que a lagarta Fica guardadinha Depois de muito passear E depois Ela descansava no seu casulo E depois Se transformava Em uma linda borboleta E exibia suas lindas aves coloridas Que legal, Alice Mamãe O que é isolamento? Alice Isolamento É uma coisa muito importante E necessária Para a nossa proteção Porque é algo muito perigoso Rondo o nosso planeta E até que alguma coisa aconteça Para que acabe tudo isso E o mundo volte a funcionar Como era antes Mas isso é muito confuso Eu não posso abraçar meus filhos E meus avós Minhas primas Estão muito tristes Sei não, amor Já para os seus vizinhos de jardim Os habitantes do mundo mundo Que passou ela a encantar A quarentena não chegou A não ser para alguns Que escolhiam se recolher um tempo E só depois voltar para a vida diferente Esses vizinhos de jardim Eram criaturas bem esquisitas Exibiam muitas cores e formatos diferentes No entanto, todos encantadores ao seu modo Vivendo nos lugares mais surpreendentes Troncos, flores, lagos, pedras E até embaixo da terra Ali a primavera chegou Um verdadeiro espetáculo Era com esse cheiro de flor Cheirinho de mato Que embarcava nas suas aventuras matinais Em cada surpresa Uma nova descoberta Aprendia muito nessas aventuras Mamãe, aprendi muito aqui Mas eu tenho muita saudade De meus colegas e da minha professora Prometo que vou escrever Todos os dias no meu diário Para mostrar para os meus colegas O que é a minha aventura aqui Que bom, Alice Pois hoje eu quero ir com você Vamos lá? E vai te mostrar Onde eu vou todos os dias Então vamos para essa aventura Maravilhosa E neste dia A mãe saiu com sua filha Filha Eu disse que é uma aventura maravilhosa Mas tem muito mosquito aqui Ai, o sol está muito escaldante Eu esqueci meus óculos Meus óculos O seu protetor está muito quente Não estou agachando Tem muito besouro, muita pedra Eu não estou agachando Vamos para casa? A menina pensou Será que para enxergar Tantas coisas miúdas e preciosas Os adultos precisam diminuir? Diminuir de tamanho? Diminuir a pressa? As preocupações? Com a descoberta Minha mãe tem descoberto Nessa quarentena Passou a observar a mãe Oh meu Deus Eu não aguento mais essa quarentena Eu preciso Eu quero que tudo isso acabe logo Estou muito presa Estou me sentindo muito presa Eu preciso que termine tudo isso logo Para que nossa vida volte ao normal A mãe A mãe nada viu de diferente desse passeio Só com preocupações Preciso levar ela de novo Vou levá-la de novo ao dia de amanhã Mas ela não vai com o celular E nem com o relógio Ela vai com o repelente E também com o protetor solar No dia seguinte Foram juntas Vamos lá Vamos lá no jardim Vamos filha Filha Hoje eu estou gostando mais desse passeio Nossa Que lindo Que gostoso Respirar este ar puro E ver a vida fluindo na natureza Eu estou amando esse lugar A gente deveria ter ficado mais tempo ontem Para que eu conseguisse gostar mais Amei Obrigada Vamos Ao chegar em casa A menina pergunta a sua mãe Mamãe Por que você quer ser Quando você sair do seu casulo? Quando eu sair desse casulo Eu não quero ser mais Essa lagarta que fui Eu gastei muito tempo Eu gastei muito tempo Preocupada demais Com coisas que não valiam a pena E percebi Que a vida dá oportunidade De transformação Eu poderia continuar lagarta E viver eternamente em segurança No casulo de ouro No entanto Nunca ganharia asas E não conseguiria voar Nem ver algo além do que me cerca O tempo O tempo A pressa O relógio O trabalho Tantas outras coisas E você Quer dizer Que tipo de criança Pode parecer muito triste Até perigoso Mas agora Sei que eu não quero Ficar passando aqui Essa quarentena Me ensinou Que o isolamento É necessário Mas que a vida Oferece Muitas oportunidades De transformação Que Quero ver Minhas asinhas Crescerem Quero poder Boboletear Mesmo que o mundo Lá fora Não seja um jardim Colorido E assim Foi o que Alice Aprendeu Com essa história Assim Foi o que aprendemos Com essa história Essa linda história E assim Foi o que aprendemos Com essa quarentena Foi preciso O mundo parar Para nos recolhermos Tirar o tempo Para nós E cuidar dos nossos Parabéns Doutora Luciana Por essa linda história Essa linda história Essa reflexão Muito obrigado E agora Minha gente Que a história Terminou Basta palmas De alegria Basta palmas Quem gostou Tre-re-re Tra-ra-ra Tre-re-re Tra-ra-ra-ra Tre-re-re Tra-ra-ra Tre-re-re Tra-ra-ra-ra Tre-re-re Tra-ra-ra-ra-ra Tre-re-re